A Camila está acompanhando a visita do embaixador de Israel, que está cumprindo a agenda neste momento no Palácio das Esmeraldas com o governador Ronaldo Caiado. Camila, nessa conversa está inclusive questões comerciais entre Brasil e Israel, né? Comerciais e também de tecnologia. Loares, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. Representantes da Embaixada de Israel aqui no Brasil estão fazendo um tour por instituições públicas aqui de Goiás. Eles chegaram na terça-feira e devem seguir nessa comitiva até amanhã. Ontem eles passaram pela Federação de Agricultura e Pecuária aqui de Goiás, a FAEG, onde eles falaram sobre tecnologia no campo. Depois eles seguiram pra Universidade Federal de Goiás, onde também falaram sobre intercâmbio entre estudantes de Goiás e de Israel. Depois seguiram pra Prefeitura de Goiânia, onde se encontraram com o prefeito Rogério Cruz e lá falaram sobre parcerias pra desenvolver uma cidade mais inteligente. Hoje eles continuaram nessa agenda, passando pela Embrapa, pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. E agora estão chegando aqui no Palácio das Esmeraldas, onde eles vão participar de um almoço com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E como você disse, aqui a intenção é compartilhar informações, tecnologias pra área de segurança, educação, saúde e também cultura. Daqui a pouco o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, vai falar com exclusividade à Record TV Goiás sobre essas parcerias comerciais e diplomáticas. Olá, Luares. Olá, Luares.